E o que é que a gente não faz por amor? Ô Jesus! Por que que tu tem tanto livro, moleque? Por quê? A partir de hoje eu não gravo mais tag que tem que pegar livro na estante! Oi gente linda no meu coração, nesse canal de Maria! Sim, eu estou viva! Estou bem, graças a Deus! Não vou aqui me alongar pra explicar o que aconteceu e tal Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui comigo durante todo esse tempo Eu decidi voltar com esse canal com um vídeo que é um vídeo assim Que você pode falar a respeito dos livros que você leu e que você não leu ainda Porque é justamente livros que estão na sua estante E essa tag é Você Tem Esse Livro Essa tag eu vi no canal Navegando Mas ela foi traduzida pela Beatriz Paludeto Falei o nome dela certo, tô olhando aqui no computador Aí eu vou deixar os links aqui da original Da tag dela traduzida e do canal Navegando Que foi onde eu vi essa tag Então gente, chega de bralalar Porque essa tag é longa Então pegue seu cafezinho, seu chazinho, o que for Senta aí porque tem, é, livro E olha o tamanho dessa pilha A primeira pergunta da tag é Você tem um livro infantil? E o livro infantil que eu tenho aqui A Droga da Obediência Não seria bem um livro infantil, né? Acho que ele é mais... Vamos lá, adolescente Que é aquela coleção dos caras do Pedro Bandeira Eu posso dizer pra vocês assim Que esses livros fizeram parte da minha adolescência Foi a partir daqui que eu ganhei esse amor pela leitura Foram esses livros e os livros da série Vagalume Mas muito mais os livros do Pedro Bandeira Eu fui no encontro com o Pedro Bandeira Na Bienal, na última que teve aqui do Rio E assim, eu alucinei Eu vou deixar um trechinho do vídeo aqui pra vocês verem A loucura que foi Só que agora eu me despeço Pois eu tenho de barbeiro Mas eu levo seu carinho Se quiserem, me avalem Pergunta número 2 Você tem um livro que você não entendeu? E ele nem tem mais aqui Porque eu tô na fase de desapego de livros Que eu não vou reler Que eu não gostei Eu vou só mantendo livros que eu ainda não li E livros que eu já li, mas eu pretendo reler Ou que teve alguma significância pra mim Que tem alguma coisa que eu marquei Que eu acho muito interessante E foi o livro Um Amor Incômodo Tem vídeo dele aqui no canal Eu já falei sobre isso Que foi um livro que eu não gostei dele na Ferranti Eu não entendi Eu achei ele muito complicado Foi acho que o primeiro livro que ela escreveu A publicação dele foi posterior A alguns dos livros dela que fazem mais sucesso Mas esse O Amor Incômodo Eu achei muito, muito, muito chato Maluco E tinha hora que eu não sabia o que eu tava lendo Quem tava falando O que que tava acontecendo O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Hã? É minha irmã? E já foi doado Já foi trocado Esse foi o livro Eu vou deixar a capa dele aqui Mas eu acho que a maioria de vocês já conhece Pergunta número 3 Você tem um livro baseado em outra história fictícia? E eu tenho um livro que ele Eu não sei se consideraria isso Ele na verdade é um livro do filme Que é aquele A Última Casa da Rua Tá? O livro foi baseado no filme E não o contrário, né? Geralmente a gente vê o contrário Mas esse livro é baseado no filme A quarta pergunta é Você tem alguma série que não finalizou ainda aí? Gente, eu tenho até vergonha de dizer Que é o livro das Crônicas de Gelo e Fogo O livro 1 Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele Eu cheguei ali, tá vendo? Uma boa parte Uma boa parte não, né? Porque faltava muito pra terminar Mas eu li Acho que até a página 91 Tava gostando Não sei porquê Eu parei Parei de ler E eu queria muito retomar Porque Eu até hoje não assisti a série Já recebi diversos spoilers aí Essa última temporada aí O povo não sabia falar de outra coisa Senão Game of Thrones E Isso me deu meio que um bode também, sabe? Da história Quando a coisa tá muito hypada As pessoas ficam falando muito sobre aquilo Isso me deixa meio Sabe? De saco cheio E aí eu parei de ler o livro Mas eu quero retomar Porque Dizem que o primeiro livro É totalmente Na verdade é a primeira temporada da série É totalmente baseada no primeiro livro Então Eu pretendo Retomar essa leitura Pra poder assistir Pra poder assistir A primeira temporada da série A quinta pergunta é Você tem um livro esgotado? E gente Eu fiquei caçando Esse foi o mais difícil Mas eu encontrei um Que foi esse aqui A última canção de Bilbo do Tolkien Ele é um livrinho ilustrado Aqui deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é Ele é bem bonitinho Tem muito mais ilustrações do que frases, né? Do que palavras em si E aí eu vi que ele tá esgotado Ele não tá disponível na Amazon Se não tem lá Muito dificilmente vai ter em outros sites A sexta pergunta é Você tem um livro de edição de bolso? E eu tenho Esse aqui do João Baldo Ribeiro Livro Povo Brasileiro Esse livro eu também comecei a ler Já tem um tempo Ai gente Que vergonha Eu já falei com vocês, né? Que meu sobrenome é Preciso finalizar livros Eu começo empolgada E de repente eu começo a ler outro E abandono aquele Vocês também fazem isso? Comecei a ler Tava gostando E parei também Não sei o porquê Você tem um livro Escrito por um autor Usando o pseudônimo E eu tenho esse daqui Que é o Bom dia, Verônica Da Andrea Kilmor Na verdade A autora desse livro Ela deixou bem claro, né? Pra editora Darkside A necessidade Por questão até de Segurança própria Manter o anonimato dela, né? Então A gente já sabe Que isso aqui é um pseudônimo Andréa Kilma Então esse daqui Que eu tenho Todo mundo fala Da J.K. Rowling Aí eu decidi Trazer um diferente Oitava pergunta Você tem um livro ilustrado? E eu trouxe aqui Eu peguei Três livros ilustrados Pra mostrar pra vocês Que eu achei bem interessante Que valia a pena Eu tenho Caninos Brancos Dessa editora aqui Melhoramentos Do Jack London Que é um livro Gente Ele é todo ilustrado Todo ilustrado E tem fotografias Tem explicações históricas Com várias notas de rodapé Eu que tô toda E ele também É igual uma revista Sabe? Não sei se vocês conseguem ver Ele é igual uma revista Eu tenho A Cartomante Que é um conto Do Machado de Assis Que também é todo ilustrado Gente Eu acho ele Super bonito Tá? Eu achei que ficou bem legal O conto ilustrado Assim Porque deu um clima mais Olha Deu um clima mais Não sei Deu um tchan na história Sabe? E Eu tenho Essa coisa aqui De Que é a mulher mais linda Mãe Olha Gente Que é a biografia Ilustrada Da Frida Kahlo É claro Que aqui Vai tá bem resumido Eu tenho O livro dela mesmo Não sei se vocês vão conseguir Aquela biografia Capa dura Né? É Bem completona Mas essa daqui Pra quem tá iniciando Pra algum Um adolescente Sabe? Pra quem não tem Muita paciência Pra ler também É muito Itmaria Gente Olha o vídeo É muito lindo Muito lindo E Foi o que me levou A comprar a biografia dela Porque eu fiquei Simplesmente Apaixonada Pela história Dela Que Vergonha minha Eu não Tinha assim Um aprofundamento Eu não conhecia muito bem A respeito dela E quando eu li Eu fiquei Eu virei fã Gente Eu fiquei muito encantada Com a Frida Kahlo A próxima pergunta é Você tem um livro Você tem um livro que nunca Ouviu falar Antes Aí eu trouxe o que? Um livro da Tag Por quê? Porque livro da Tag Geralmente são livros Que não foram nem publicados Aqui ainda Ou foram estão esgotados E aí eu trouxe esse aqui O Alforge Porque nunca tinha ouvido falar É um exemplo de livro Que nunca ouviu falar É só pegar livro da Tag É um livro lindíssimo As edições da Tag São muito bonitas Eu Durante esse período Que eu estive de ressaca Eu cancelei A minha assinatura da Tag Eu fiz agora Até a assinatura Da Rádio Londres E estou para receber Os livros Que é uma assinatura Que eu achei bem em conta Está saindo mais ou menos R$25 por mês Nos primeiros seis meses Bem mais barato Que a Tag Até por isso também Que eu cancelei Além de eu não estar lendo os livros Eu estava achando Que estava tudo Estava muito caro, né? Mas são livros Que valem a pena O preço, sabe? Esse daqui Eu nunca tinha ouvido falar Então Entrou para a categoria Você tem um livro Que foi adaptado pela TV? E gente Não tem como, né? A gente não lembrar De Éramos Seis Éramos Seis Foi uma novela Que eu assisti Na minha adolescência Na época Apesar de eu ter lido Os livros da série Vaga Eu não tinha lido todos Na época eu não sabia Que era baseado nesse livro Senão eu com certeza Teria lido Tem um livro escrito Por alguém Que é originalmente famoso Por outra coisa? Tenho sim, gente E eu tenho Os livros Da Fernanda Torres Esse aqui eu já li Que é fim Eu quero reler Ah, esse livro é muito bom Ela é conhecida como Pelo menos eu conheci ela Sempre como uma atriz, né? É, atriz Principalmente de De Comédia E aí De repente Ela começou a escrever E são livros maravilhosos Outro que eu comprei Foi esse aqui A Glória Esse é o cortejo de horrores Esse eu não li ainda Será a minha próxima leitura Eu pretendo ler Ainda esse ano Você Tem um livro autografado? Tem, gente Eu tenho O livro de Ias Perfeitos Rafael Montes Eu tenho O livro do Cortella E eu nem peguei Pra vocês É esse daqui Baixa de cidadania obscena Eu vou deixar a foto Aqui pra vocês Do dia Que eu peguei Autógrafo com eles Foi tão engraçado Porque eu pedi pro Thais Pra ele Falar aquela frase Que ele falava No Ratinho Bom Lembra? É Porque sim Não é resposta E o Cortella começou a rir Ele falou O que você falou? Por que o senhor Muda de coisa? É porque sim Caquinha Porque sim Não é resposta Ficou tão espontâneo E eles são super simpáticos Eu peguei O autógrafo dos dois Isso foi na Bienal Tem o do Rafael Montes Também aqui Eu peguei o autógrafo Na Bienal Olha Monique Uma linda história de amor Beijo Rafael Esse livro, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem uma cena aqui Que ela Ai, gente Eu passei mal Com essa cena Ah Eu vou falar uma coisa Quem já leu sabe Coluna vertebral Eu acho Se eu não me engano Que esse livro aqui Também tá esgotado Poderia ter entrado lá naquela categoria Eu acho que ele tá esgotado Já tiveram colegas que foram procurar E não conseguiram encontrar Então Também não sei Mas Tá aqui Pra poder ilustrar essa categoria Pergunta número 14 Você tem um livro com selo de prêmio E eu tenho O Vita Silbo O romance vencedor do prêmio Pulitzer Eu não vi ainda, gente Olha isso Olha esse calhamaço Mais de 680 páginas Eu não sei se o filme já saiu Se vai sair ainda Eu acho que não saiu ainda Mas já saiu o trailer E aí eu tenho muita vontade De ler esse livro Gente, falando sério Tem que ter tempo Número 15 Você tem o mesmo livro Em duas versões? Aí eu decidi trazer pra vocês Dois deles Eu tenho, olha As Pupilas Do Sr. Reitor Que também poderia entrar Naquela categoria De adaptação pra TV, né Porque também virou Virou novela, no caso Do SBT Eu tenho nessa edição aqui, ó Linda, linda, linda Da... Tá até com preço, gente Olha quanto que ele foi Eu comprei ele no... Num... Num cebinho Da Editora Record E tenho esse daqui Que eu ganhei da Patrícia Lá do nosso grupo Do Booklandia Num Amigo Oculto E aí eu guardo os dois Assim, com muito amor e carinho Porque eu acho linda As duas edições Olha isso Belíssimas, né E eu tenho aqui Um dos meus livros favoritos da vida Meu marido, ele esteve viajando E eu falei pra ele Você, por favor, traz pra mim Alguma edição de Madame Bovary Aí ele esteve lá na França E aí ele trouxe pra mim Esta edição aqui de bolso De Madame Bovary Do Gustavo Flaubert, tá Folio Classic Está toda em francês Eu não leio francês Não sei Leio francês E a edição que eu li Eu li na edição Do... Acho que isso aqui é Círculo do Livro Deixa eu... Círculo do Livro, isso Li nessa edição aqui Eu procuro sempre agora Quando eu encontro livros antigos Dessa edição do Círculo do Livro Que é difícil E eu tenho essa edição assim Com carinho muito especial Porque eu acho ela muito bonita, tá E é um dos meus favoritinhos da vida, né Muita gente já sabe Jane Eyre e... E Madame Bovary São duas personagens completamente diferentes Mas são dois livros que... Que figuram aí os primeiros lugares no meu coração Você tem um livro de contos? Essa é a pergunta número 16 E eu tenho dois aqui Que também são dois queridinhos pra mim Que é o livro de contos do Raymond Carver Que são 68 contos Eu tenho lido esse livro assim Bem aos pouquinhos Pego um conto, leio Leio outro conto e tal Gosto bastante do estilo de escrita do Raymond E tem, é claro, né O meu amor, o meu xodozinho Que são os 50 contos de Machado de Assis, né Esse livro aqui Todos os dois É numa mesma coleção de contos Da Companhia das Letras Muito bom essas edições E eu gosto bastante Você tem um livro em outra língua? Aí, gente Meu marido Ele comprou esse livro aqui Que eu Não faço ideia Do que que tá escrito Mas ele trouxe pra mim da viagem Não sei do que se trata Não me perguntem Pergunta número 18 Você tem um livro que foi transformado em filme? E tem sim, gente Que pra mim é Assim, um dos melhores filmes que eu já assisti Eu comprei o livro por conta do filme Mas na época que eu assisti o filme Eu nem sabia Que era aquele Histórias Cruzadas O livro é Tem o nome de A Resposta, tá Da Catherine Stoll Stock it O livro Eu tô doida pra ler também É um calhama Assim, mas se for igual ao filme Ou se for melhor Porque geralmente o livro é melhor Assim, eu tenho certeza De que eu vou amar Pergunta número 19 Você tem uma HQ E eu trouxe a HQ que eu adquiri há pouco tempo Angola Janga Depois que eu mostrei Assim, a foto Lá pros meus colegas No Instagram Todo mundo falando Nossa, Monique Esse livro é maravilhoso Essa HQ é maravilhosa Tá sendo super bem recomendada Eu comprei ela, gente Foi 15 reais Foi muito barato Então, valeu super a pena Eu não me arrependo E a última pergunta De número 20 É Você tem um livro escrito por dois ou mais autores? Eu tenho sim Eu tenho o livro que Que inspirou o filme, né Que foi, eu acho que é de 2018 A Forma da Água Do Guilherme Del Toro E Daniel Krauss É da Editora Intrínseca Eu não li também E não assisti o filme Porque eu só quero assistir o filme Depois que eu li esse livro E todo mundo fala muito bem do filme Do livro, principalmente Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Olhem o tanto de livro Que agora eu vou ter que colocar Ali na estante Me perdoem por ter ficado esse tempo sumida Tá? Deem um like nesse vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito A gente se vê no próximo vídeo Prometo Que agora É de verdade Um beijo E até o próximo vídeo